Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar bastante sobre o setor de procedimentos estéticos e como clínicas e hospitais estão procurando aprimorar a gestão para dar conta de crescer com segurança. Os números desse segmento impressionam. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, nos últimos quatro anos ocorreu um aumento de 40% na realização de cirurgias e procedimentos, chegando a quase 35 milhões no mundo todo. O Brasil é um dos mercados que mais contrata esses serviços. E também se tornou referência técnica internacional com boas faculdades e profissionais renomados. Neste programa Gestão com Identidade, vamos receber gestores do grupo PHL, formado por três negócios. Hospital Premier, Núcleo Dome, ambos em Belo Horizonte e Clínicas Plásticas Mais, que tem unidades na capital e na cidade de contagem na Grande BH. Nossa equipe de consultores está atuando para aprimorar as técnicas de gestão do Núcleo Dome e das Plásticas Mais, dando aos médicos a oportunidade de focar na saúde dos pacientes. Eu converso agora com o cirurgião plástico, Dr. Paulo Henrique Laia, fundador do grupo PHL, diretor clínico do Hospital Premier e médico atuante nos três negócios do grupo. Bom dia, Dr. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Natália, muito obrigado. Doutor, eu sempre gosto de começar a nossa entrevista falando um pouco sobre a trajetória do nosso convidado. Você não tem médico na família. O que te motivou a escolher essa profissão? Eu vim do interior, eu vim muito cedo, então meu avô quando vinha para Belo Horizonte, ele tinha as consultas, né? Então eu acompanhava ele nas consultas, mas o que me marcou mesmo foi uma vez que o médico foi lá em casa. Naquela época todo médico usava branquinho, então achei que era a coisa mais linda do mundo, estratoscópia, etc. E aí, muito pequenininho, eu já fiquei com essa ideia na cabeça e acabou que eu segui com ela firme e as coisas caminharam bem. Doutor Paulo Henrique, você fez residência em um dos hospitais públicos mais movimentados de Belo Horizonte, o Odilon Berens. O que deve ter sido incrível para a sua formação técnica. Naquele momento, você já havia se definido pela cirurgia plástica? É uma das enormes vantagens do Hospital Municipal, o Odilon é uma cidade, né? Então assim, todos os tipos de doença, todos os tipos de perfis de paciente. Isso foi muito interessante para eu poder vivenciar todas as etapas cirúrgicas. A cirurgia geral, ela se divide em várias outras especialidades. Então o residente em cirurgia geral, ele passa por todas. E com isso, eu consegui identificar que a plástica era a minha vocação. Doutor Paulo Henrique, você fundou três negócios. Vamos começar pelo primeiro, que é o Hospital Premier, que está completando oito anos. Trata-se de um hospital dia, de alto padrão, dedicado à realização de serviços estéticos, com oito salas de cirurgia. Foi fácil se dividir entre a prática da medicina e a gestão do hospital? Não, foi bem difícil para a gente, né? A falta de experiência torna tudo mais difícil. No Hospital Premier, nós procuramos ter uma excelência em atendimento ao paciente. Temos ótimos hospitais na cidade, mas o foco no atendimento do paciente, que vai ser submetido a uma cirurgia estética, é um foco totalmente diferente. É fundamental que o ambiente seja um ambiente muito seguro. E para esse ambiente ser muito seguro, a gente precisa de equipamentos muito avançados, né? Um anestesista muito comprometido e todo um caminho que vai do pré-operatório até o acompanhamento pós-operatório, com um baixíssimo índice de infecção. Então, quando se consegue montar um hospital no qual só cirurgias limpas, só cirurgias estéticas são realizadas, a chance de contaminação cai muito. E isso é uma grande preocupação de todos nós. Doutor Paulo Henrique, alguns meses depois de abrir o Hospital Premier, já em 2017, você montou a Plásticas Mais. Essa clínica amplia o acesso à cirurgia plástica e demais procedimentos estéticos, como aqueles de rejuvenescimento facial, para um público com menor poder aquisitivo. A receptividade do mercado foi boa? Foi muito disruptivo quando a gente montou. Então, não haviam muitas alternativas para os pacientes que procuram cirurgia plástica. A cirurgia plástica popular era um mercado pujante, entretanto, pouco aproveitado em Minas Gerais. Então, a gente notou que o mercado consumidor ficou muito ávido por esse produto que a gente lançou. E a gente ampliou grandemente o número de pacientes que puderam se submeter à cirurgia plástica na época. Doutor, e para fecharmos a apresentação dos seus negócios, temos o Núcleo Dome, que atua no segmento de alto padrão, com inúmeros serviços estéticos. Lá são feitas cirurgias plásticas e procedimentos de rejuvenescimento facial, além de cirurgia capilar, nutrologia e fisioterapia. Comparando com as outras clínicas, quais são os diferenciais do Núcleo Dome? Por missão, ele busca ter um atendimento de excelência do paciente de ponta a ponta. Para isso, a qualificação técnica dos profissionais, eu acho que é o pilar de tudo. Então, todo mundo envolvido no processo, desde o pré-operatório até o pós-operatório, é muito qualificado e muito bem treinado. Além disso, cirurgia plástica tem avançado muito ao longo dos anos. E as novidades que aparecem, elas não estão disponíveis em todos os lugares. Na verdade, na maioria dos lugares, essas novidades não estão disponíveis. E a gente busca sempre ter todas no Núcleo Dome. Então, do ponto de vista cirúrgico, por exemplo, aparelhos que surgiram para melhorar o resultado, tanto de cirurgia de mama, quanto de contorno corporal, com técnicas novas de face, assim como as técnicas que a gente precisa para rejuvenescimento não cirúrgico. Tudo isso a gente tem muito bem estabelecido e muito bem realizado. É muito importante que a tecnologia exista, mas ela é operador dependente. Então, o médico que opera aquilo ali, ele tem que ser muito qualificado. Eu acho que no Núcleo Dome a gente consegue unir as duas coisas. Dr. Paulo Henrique, eu gostaria de destacar o serviço de investigação genética que o Núcleo Dome realiza, porque isso ainda é pouco conhecido pela população. Que tipo de doença pode ser descoberta antes mesmo dela se manifestar no paciente? O serviço de nutrologia, capitaneado pela doutora Renata, ele buscou essa inovação que é a medicina de precisão. Medicina de precisão é muito interessante. Você sai da saúde focada na massa e gera um olhar mais perto, mais intimista para a saúde individual. Então, com isso, você consegue de maneira individual ter o tratamento prévio para que se possa precaver algum tipo de doença. Um exemplo. Um paciente, às vezes, ele tem um gene que poderia atuar na prevenção do câncer de próstata. Não é que ele vai ter aquele câncer, mas ele não tem aquela reparação tão eficiente. Então, existem algumas medidas que ele pode tomar ao longo da vida e isso passa tanto pela nutrologia como hábitos de vida para que ele possa evitar que essa chance mais aumentada de desenvolver a doença aconteça. Então, isso é bem importante para os pacientes que pensam em longevidade e longevidade com qualidade. Dr. Paulo Henrique, nossos consultores já atuaram com você no Hospital Premier e há cerca de um ano iniciamos um trabalho no Nucleodome e nas clínicas Plásticas Mais. Qual foi a sua primeira demanda para essa equipe de consultores? A primeira demanda é sempre avaliar se a gente está no melhor modelo de negócio. Então, entendendo as pontas, a gente consegue entender o todo. Então, temos a parte de injetáveis, temos a parte cirúrgica, temos a parte de fisioterapia, temos a parte de nutrologia, de nutrição, de cirurgia vascular e mecanismos diferentes de associação do ponto de vista de faturamento, de lucratividade, de gestão das pessoas envolvidas no processo. Então, era muito importante para mim entender se o jeito que a gente conseguiu estruturar ao longo do tempo era o melhor jeito para que as coisas pudessem ser conduzidas com qualidade, redução de custo e eficiência. O diagnóstico de gestão feito pela consultoria, ele nos abre um leque de potenciais mudanças com melhora de resultado muito grande. Muita coisa já foi implementada na jornada do paciente, sobretudo, em como a gente pode ajustar para que tudo seja mais fácil para o paciente, tanto na hora da chegada quanto na hora da saída, o impacto da empresa na vida desse paciente durante o tratamento. Às vezes o paciente passa pelo 15º andar, por exemplo, que é mais determinado para a cirurgia estética, que é para a parte mais cirúrgica mesmo, e não fica sabendo que a gente tem um outro andar que é totalmente ligado para a cosmiatria, para as questões não cirúrgicas. Então, a integração do negócio é muito importante, a gente vem implementando, mas a gente pode caminhar um pouquinho ainda. Realmente, um negócio de sucesso tem que evoluir sempre. Dr. Paulo Henrique, o consultor Augusto Massa me contou que o senhor é fã do BI, o Business Intelligence, que é um sistema que reúne todos os números da gestão da clínica em relatórios personalizados, que mostram desde a visão do desempenho por área até o desempenho geral de todo o negócio. Que decisões podem ser tomadas com mais assertividade a partir daí? Eu sou fã realmente do BI, porque como a gente faz essa conciliação da parte de cirurgião plástica com a parte de gestão, ele me mostra em tempo real como que está a saúde das empresas. Então, como temos metas muito bem estabelecidas ao longo do ano, entendendo a sazonalidade do nosso negócio, é muito importante para que a gente consiga, em tempo real, ter esses dados. Então, você consegue identificar, por exemplo, um fluxo aumentado ou diminuído para o consultório, um fluxo aumentado ou diminuído de faturamento, taxa de conversão, né? A gente consegue indicar dentro dos números absolutos e relativos como que a gente pode abordar o negócio para que a gente não sinta tanto eventuais oscilações de mercado. Dr. Paulo Henrique, uma última pergunta, aproveitando toda a sua experiência na cirurgia plástica. Existe hora ideal para começar a realizar algum procedimento estético? Isso é muito individual, né? E a cirurgia plástica, às vezes, é muito julgada pela outra pessoa. Por exemplo, quem está um pouquinho acima do peso tem que emagrecer para fazer cirurgia plástica. Quem é muito magrinho não deve fazer. Quem é bonito não precisa. Mas quem é feio não adianta. Então, assim, a gente tem sempre as pessoas que julgam quem busca cirurgia plástica. Eu acho que o momento ideal para fazer é o momento que aquilo te incomoda todo dia. Se te incomoda de vez em quando, é um procedimento cirúrgico com todas as questões muito individuais atreladas a ele. Mas se é uma coisa que te incomoda todo dia, que vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar o jeito que você se enxerga, que as pessoas se enxergam, se isso vai te trazer um conforto social, conforto pessoal, eu acho que esse é o momento. Então, para as pessoas que têm dúvida na realização da cirurgia plástica, é fundamental que procure um grupo sério. Um grupo que está focado em informar e não converter o paciente em uma cirurgia plástica. A informação tem que estar muito clara, muito fluida, muito honesta, para que o paciente possa fazer a decisão certa. Então, existem alguns pacientes que saem da consulta decididos em fazer porque faltavam informações. E tem outros pacientes que, tendo as informações adequadas, enxergam que aquele não é o melhor momento para ele. Então, pensar no paciente de maneira humanizada e não entender aquele paciente como uma pessoa a ser convertida para a empresa, isso é fundamental. E isso nós temos lá. Doutor Paulo Henrique, muito obrigada pela entrevista. Eu desejo que seus negócios tenham muito sucesso e que continuem crescendo, podendo beneficiar ainda mais os seus pacientes e clientes como um todo. Eu que agradeço a oportunidade, notável Grupo Band. É sempre importante falar de cirurgia plástica de maneira esclarecedora. Queria agradecer a equipe toda que assiste os nossos pacientes no dia a dia, seja a parte que é vista pelo paciente, seja a parte que não é vista. Então, a gente tem toda essa estrutura, tanto do hospital quanto das clínicas, para que a gente possa assistir super bem nos pacientes. Isso é fundamental sozinho, a gente não faz nada. Agradecer também o Lude, que coordena essa parte de cosmiatria, que é fundamental. Sem a gestão dele nessa área, isso não seria possível. E em nome do Augusto, agradecer o Áquila por toda a ajuda que tem nos dado ao longo dessa caminhada. Nós é que agradecemos. Daqui a pouquinho eu vou receber aqui no estúdio cirurgião plástico Lude Oliveira, sócio da Clínica Dome e um grande especialista na área de estética de injetáveis. Mas, enquanto isso, vamos fazer uma conexão rápida com o consultor Augusto Massa para pegar com ele algumas dicas para você gerir melhor o seu negócio. Augusto, bom dia. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Bom dia, Natália. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, falar um pouco dos desafios da gestão das empresas de serviço e como a gestão pode levar essas empresas a uma melhor saúde financeira e melhores resultados. Augusto, vamos começar pela precificação dos serviços. É preciso calcular o tempo do profissional, mas também os materiais e equipamentos que ele usa para executar o serviço. Qual é a forma mais simples de calcular esse custo? Natália, essa é uma etapa muito importante. Muitas vezes as empresas não consideram nos seus custos esses pontos e, consequentemente, na precificação final dos seus produtos. São etapas relevantes do processo que elas deixam para trás e, ao fim, isso ocasiona uma operação deficitária, com prejuízo. Então, é fundamental dedicar tempo para mapear cada um desses pontos, desses custos que incorrem em toda a empresa na execução de cada serviço. Também considerar despesas que estão relacionadas, por exemplo, despesas com vendas, eventuais perdas no processo, impostos diretos, indiretos, para a gente garantir que a receita vai compensar todos esses custos e despesas. Inclusive, a gente tem que considerar, e muitas empresas não consideram, nessa precificação, uma parcela para cobrir despesas fixas, despesas de escritório, custos que a empresa tem na sua sede, enfim, para que, ao final, sobre ali o resultado. Augusto, outra fragilidade dos prestadores de serviço costuma ser a venda. Nos dê duas ações que podem ser implementadas para aumentar a clientela. A excelência comercial, Natália, passa por várias áreas e atividades da empresa, desde coisas operacionais até assuntos estratégicos. Se eu puder te citar duas e priorizar duas entre elas, eu diria que a primeira é estabelecer bem o funil de vendas da empresa, com foco na captação do cliente e na sua retenção. Colocar indicadores para medir esse processo, incentivo para indicações de clientes, que é a forma mais efetiva de conversão. Então, tudo isso focado na venda, mapear o processo de venda. O funil de vendas reúne todas as ações de contato do cliente com a empresa. Por exemplo, quando ele acessa a empresa no WhatsApp, isso gera um lead para nós. Outro lead pode vir das redes sociais. Enfim, são várias as maneiras. Depois que a gente tem o lead estabelecido, vem a primeira resposta da empresa para esse contato. Na sequência, vem o orçamento. Esse orçamento é aprovado ou reprovado, e a jornada continua até o fechamento da venda. Para vender bem, então, além de preocupar com a captação, a gente também tem que reter esse cliente. E daí vão vir novas vendas, que hoje, na área de serviços, são a forma mais efetiva de conversão de clientes. Outra sugestão para se aumentar a receita é investir na capacitação desse time comercial, com técnicas de vendas e metodologia de gestão, para que eles possam gerir bem a carteira a eles atribuída. Augusto, no final das contas, é preciso ter lucro. Porque sem lucro, nenhuma empresa pode fazer melhorias e ainda pagar o capital investido. Mas a gente sabe que muitos negócios trabalham sem ter lucro. E eu tenho uma última pergunta para você. Por que isso acontece? Natália, o que mais vemos no mercado são empresas muito competentes, tecnicamente, com profissionais extremamente capacitados para prestar o seu serviço, mas que não sabem administrar, não sabem gerir o negócio. O trabalho do dia a dia é sempre a prioridade, eles executam muito bem aquilo que eles fazem, mas acabam negligenciando um pouco os números e os controles da empresa. Essa é uma das bases do tripé, que chamamos de triângulo de excelência das empresas. A liderança, o conhecimento técnico e a gestão. As empresas de sucesso são as que conseguem balancear bem esses três pontos e nós do Aquila apoiamos os nossos clientes para desenvolver esse pilar da gestão na prática. Ou seja, permitir que as empresas, através da gestão, gerem lucros e tragam resultados e perpetuidade para o negócio. Augusto, muito obrigada pela entrevista e continue ajudando os empreendedores e suas equipes a aumentar as chances de sucesso do negócio. Até a próxima! Eu é que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição das empresas para juntos entendermos como é o melhor modelo de gestão, simplificar um pouco essa parte que é mais gerencial, esse conhecimento que muitos empresários não têm, para que, unindo esse tripé, liderança, conhecimento técnico e conhecimento gerencial, para que a empresa possa ter uma trajetória mais frutífera. Estou aqui à disposição. Eu converso agora com o cirurgião plástico Dr. Ludi Oliveira, sócio e diretor de injetáveis e tecnologia do Nucleodome, com uma equipe de 60 colaboradores e também diretor do Hospital Premier, que tem cerca de 130 profissionais. Dr. Ludi, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Natália. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o nosso serviço e sobre tudo o que o Aquila tem feito por nós. Dr. Ludi, você se tornou uma referência da cosmeatria brasileira pelos seus conhecimentos e habilidades na prática de injetáveis nos procedimentos feitos no rosto dos pacientes. Como que você chegou nesse nível? O que aconteceu foi que, durante a faculdade de medicina, eu comecei a me interessar, porque eu dava vários plantões e queria ter uma renda extra pelos procedimentos estéticos. Toxina botulínica, que é o botox, os preenchimentos, e comecei a frequentar os congressos. Mas eu não imaginava que eu ia trabalhar hoje exclusivamente com isso. Eu estava fazendo cirurgia plástica, né? Eu pensava em fazer cirurgia plástica. Só que devido às oportunidades que eu tive por conviver com os grandes nomes do Brasil e nos congressos do mundo, e ser muito CDF, estar ali o tempo todo, isso me abriu portas de trabalhar com pessoas extremamente referências, como o Isidoro da Vela, um cirurgião plástica de Belo Horizonte, que eu trabalhei antes de trabalhar com o Paulo, e ele me englobou neste mundo. Durante a residência de cirurgia plástica, no segundo ano, coisa que nunca aconteceu com ninguém, eu fui convidado a virar professor da Galderma, que eu trabalho hoje, uma das marcas, e ensinar para outras pessoas isso. Então eu fui sugado para a área da cosmiatria, mesmo sem planejar. E aí eu passei para viagens internacionais, para aprender, porque a gente tem que se capacitar, fiz vários cursos de anatomia, sou professor de anatomia da face, porque isso dá muita segurança para o médico injetar, e fui me capacitando gradativamente. As pessoas acham que é muito bobo, sabe, Natália? Fazer procedimentos assim. Porque muitos profissionais não médicos fazem, e existe uma certa vandalização por algumas pessoas. Mas não é. Entregar um resultado preciso, natural, com segurança, que respeite quem você é, e consiga te tornar melhor, sem te deixar esdrúxula, exige ciência, preparação, e foram alguns anos, quase uma década hoje, para que eu conseguisse entregar um resultado bacana para os pacientes. Já aconteceu comigo e com outros colegas, a gente está numa mesa muito grande, fazendo palestras sobre tratamentos estéticos na face e corpo, não cirúrgicos, e o Brasil ser aplaudido de pé. E é muito legal você ver que nós somos referência no mundo inteiro em cirurgia plástica e nesses procedimentos, e trazer isso para os pacientes. Então, é legal que o Brasil veja que nossa potência em gerar ciência é muito grande. E, indo para fora, eu pude ter um pouco dessa realidade, sabe? Doutor Ludi, temos visto alguns artistas retirando, desfazendo procedimentos estéticos, retirando o volume de preenchimentos realizados. Isso é uma tendência? Sim, isto é uma tendência clara. A gente costuma dizer que a estética, ela caminha como a moda, em ciclos, né? Uma calça-boca de sino antes, às vezes as pessoas amavam, hoje talvez não seja mais moda, não é assim? Na estética acontece da mesma forma, e nós estamos saindo de um ciclo muito óbvio, em que as harmonizações, que foi o termo que eles usaram como alcunha para mexer no rosto do paciente, padronizando, colocando grandes volumes de preenchedores, caiu por terra. Hoje as pessoas estão buscando, de uma forma geral, né Natália? Cada um tem uma percepção estética pessoal. Resultados mais naturais, em que você está melhor do que você estava. Envelhece de uma forma desacelerada, mas não muda suas características. Não precisa ficar diferente demais, não. Você pode ser você, numa sua versão mais delicada, mais sofisticada, mais jovem, mas sem grandes mudanças agressivas. Então é uma grande tendência, devido a essa mudança do ciclo da estética. Dr. Ludi, vamos falar agora um pouco sobre gestão. Como todos os médicos, você não saiu da faculdade sabendo administrar, se quer um consultório, imagina então uma clínica, né, no porte, no tamanho do nucleodome. Como tem sido ter a ajuda dos nossos consultores nessa etapa atual de modernização da gestão? Nenhum médico entende sobre gestão pela faculdade de medicina. Não existe essa matéria e mesmo que existisse, você aprende na prática. ter alguém para te guiar, que eu tive a benção, né, de ter o Paulo, encontrá-lo, que é um grande gestor, e ter a equipe do Aquila é indispensável. As pessoas acham que é muito simples abrir um consultório, que é só você ir lá e você paga os funcionários e entrega um serviço. Mas para que a empresa seja saudável e ela consiga permear no mercado, permanecer entregando serviços de excelência, é muito complexo. Eu tenho aprendido muito com a equipe do Aquila e é difícil, é um processo gradativo, a gente vai crescendo como empresário, não só como médico e eu sou muito grato porque eles me deram a oportunidade de me ensinar desde lá do comecinho. Às vezes, põe um PowerPoint com uma tela, eu falo, gente, eu não sei o que essa sigla é. Calma, vai dar tudo certo. A gente vai aprender e nós vamos crescer. O dom é grande, a equipe é muito estruturada, mas nós precisamos gerir para que tudo dê certo e estamos caminhando, graças a Deus, com muitas bênçãos, a passos largos, graças a um apoio. Dr. Ludi, os nossos consultores ajudaram vocês a aprimorar a jornada do cliente. O que foi feito até agora? Com a consultoria, a gente conseguiu criar um fluxo que é muito importante para que o paciente tenha uma assistência excelente com humanidade do começo ao fim. Desde a recepção, como ele é atendido com as meninas, como é feito o agendamento, quando ele chega no nome, a recepção na copa para criar uma área aconchegante, como ele é atendido no pós, como ele recebe a fotografia de antes e depois, a assistência que ele precisa 24 horas no WhatsApp, o reagendamento dele para voltar, parece ser simples atender alguém, mas desde o começo ao fim, esses steps, todos esses passos têm que ser atentamente avaliados e assim a consultoria ajudou a gente para que a gente pudesse sistematizar e aumentar a qualidade em cada uma das etapas para entregar um processo completo e mais legal. Dr. Ludi, outra discussão que a gente ouve muito é sobre o uso do colágeno em procedimentos estéticos, mas eu sei que no nucleodome vocês trabalham de uma forma diferente porque estudos comprovaram que injetar o colágeno no rosto não resolve. O que vocês fazem então? No decorrer dos anos foram desenvolvidas formas de fazer com que você produza colágeno através de algo que nós fazemos no consultório. Existem diversas maneiras como estimular a base de pozinho que você dilui numa substância e joga no seu organismo através de agulhas e cânulas tecnologias que são energias feitas na face que aquecem os tecidos e faz você produzir o colágeno fios que são materiais implantados absorvíveis que fazem que o colágeno aumenta e isso vai gerar para você firmeza. Para você ter noção uma mulher a partir de 25 anos de idade a cada ano perde 1%. Então se você tem por exemplo uma tia com 55 anos de idade ela tem 30% a menos de colágeno do que a sua prima de 25%. O que acontecia antes é que as pessoas viam essa tia derretida e inflavam ela de aço alurônico então ela parecia mais esticada mas era um balão inflado. Hoje a gente trata para que a pele fique mais durinha mais aderida mais levantada e isso traz naturalidade. Doutor Ludi um dos grandes desafios de qualquer empresa é a área financeira e no núcleodome que depende de tantos produtos e insumos importados é preciso calcular muito bem os custos para não faltar e para a gente ficar dentro daquilo que estava orçado e esperado. O aprimoramento da gestão ajudou nisso nesse controle de estoque e de custos? Isso é essencial para o consultório fluir de forma natural. Vou te dar um exemplo. Antigamente quando a empresa surgiu ou mesmo antes de trabalhar no dome você compra o seu produto leva para o consultório faz aquele procedimento joga a caixa fora anota e está tudo certo. Mas você não sabe qual é o fluxo que você gasta por mês você não sabe quanto que você precisa ter em estoque para garantir segurança. Como que funciona no dome hoje? Existe um estoque muito bem elaborado controlado exatamente a quantidade de produto que entra a quantidade de produto que sai por lote todo médico que usa existe um sistema que ele lança esse produto para que além de saber a entrada e a saída você saiba qual que foi exatamente a caixa injetada no seu rosto e isso faz com que a gente tenha uma segurança de compra de saída e segurança para o paciente também que é o que acontece hoje por um sistema por código de barras por número de lote para que tudo aconteça perfeitamente. Doutor Lude nossos consultores estão trabalhando com vocês agora para estruturar um novo planejamento estratégico para o núcleo dome que é decisivo para que a empresa consiga realizar os objetivos de longo prazo. Quais são os planos da clínica para 2025 e para o futuro? Existem planos o Paulo tem uma grande mente planos elaborados para que o dom consiga expandir para que a gente consiga aumentar a equipe quem sabe estar presente em outros bairros de Belo Horizonte que é uma coisa mais factível em outras cidades que atendemos muitas pessoas então eles têm nos ajudado a criar uma empresa saudável e que tenha um crescimento uma expansão que permite de forma segura dar esses passos em 2025 ou um pouco mais para frente de acordo com o que Deus permitir e tiver de plano para nós. Doutor Ludi muito obrigada pela entrevista e muito sucesso nessa nova fase do Núcleo Dome Eu que agradeço Natália claro que eu queria agradecer também todo o time do Dome porque é uma grande família e o ambiente é muito leve é muito gostoso porque a gente faz com muito amor mesmo agradecer ao Áquila que tem me ensinado além de ser médico conseguir ser um melhor empresário para que a minha empresa entregue um bom serviço mas ela seja saudável cada vez mais todo mundo da equipe obrigado de coração eu sei que o Dome tem caminhos cada vez mais altos para percorrer se Deus nos abençoar assim a gente espera muito obrigado amém já tem abençoado obrigado pelo carinho foi bom estar aqui com vocês obrigada ficamos por aqui para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Áquila querendo falar com os nossos consultores estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente obrigada pela audiência e até lá tchau 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 tchau